Música Boa, belezas e marcegadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa A Lenda dos Campeões Aqui não consigo sacudir E hoje, galera, é um dia especial porque... Por dois motivos Primeiro, é o nosso episódio enfrentando o terceiro ginásio, o ginásio lutador Já estou com a minha equipe no lado esquerdo aqui, como vocês estão vendo Que a gente preparou, né, pra esse ginásio, pra esse desafio E o último ali, que já temos ali há muito tempo, que é o Manu Itachi Que a galera da live pediu pra trazer ele Porque eu já tinha feito cinco, na verdade, né, pro ginásio E ficou faltando seis, e a galera da live escolheu E outro motivo que é especial é porque eu estou gravando esse vídeo durante a live Porque se vocês não sabem, eu faço live na roxinha de segunda, quarta, sexta Começando às duas horas da tarde, tá? E, olha só, eu estou fazendo a companhia da morcegada na roxinha Que eles estão aqui, ó, o chat está aqui Então vocês vão poder ver eles me trollar Eles rir da minha cara no meio das batalhas Hashtag mula, hashtag mito Né, essas coisas todas E a galera está falando Cadê? Vem pra live, vem pra live E se você quiser participar das nossas lives Como eu falei, segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde O link está na descrição do vídeo E também, às vezes eu coloco fixado Mas sempre está na descrição do vídeo É um link só, você clica lá, tem tudo A live, a modpack pra você baixar O Discord, todos os participantes Vem pra live aqui, ó Beleza, galera? Vambora, vambora Então, eu estou com a minha equipe dos pokémons E estou com a minha equipe da morcegada aqui Pra me orientar também nas paradas Tá bom, galera? Então é isso Agora eu vou explicar pra vocês O que a gente vai fazer rapidinho aqui no Manuseus O Manuseus, eu acabei colocando Acrobats Ah, primeiro, antes de tudo, tá? É todo ginásio, que é muito importante você levar Todos os pokémons no mesmo level Porque os NPCs vão estar sempre com um pokémon no mesmo level Que você tem o mais forte lá Então se você tem um pokémon level 60 Ele sempre vai pegar os 60 E se você tiver um 50 Os 50 vai estar em desvantagem Então sempre coloca aqui no level máximo Não, não é não No mesmo level, tá? Desculpa E aí é o seguinte Lutador tem fraqueza o quê? Voador, fraqueza Psíquico e fada Então o Manuseus Eu acabei colocando aqui o Acrobats No lugar do Sky Rappacate Só pra esse ginásio, tá? Nada nos impede de usar aqui o terremoto E o faquei de caso A gente utiliza a esfera E a parada do Acrobats é o seguinte Ele vai cortar pela metade O power do Acrobats Ele tem 55 Não, na verdade, ele já tem 55 Na verdade, é normal Só que ele vai pra 110 Se ele não estiver segurando nenhum held item E se a gente ver Que a gente precisa de um power do Zeus Em algum momento do ginásio Eu tiro a esfera, tá? Pra causar 110 de power O que contra o lutador vai ser 110 O dobrado, entendeu? Então a gente vai ver De acordo da necessidade Na Sandrinha aqui Então ela tem aqui, ó Fada E ela tem também Psíquico Vou deixar os dois aqui em cima Entendeu? Então vai ser muito bom E pra ela aqui O chat Falando Mano É... É que assim Eu decidi colocar o Elmo rochoso Porque ela é meio tanquezinho Então toda vez que ela receber um ataque Ela vai Também Ela vai O oponente vai tomar um dano Também por causa disso Mas realmente seria bem mais interessante Colocar então O óculos escolhido Ou então até O acolher distorcido A torcida Um dos dois Mas o óculos seria o melhor Porque aí vai bufar O especial ataque dela Vamos ver Durante o ginásio A gente vai mudando aqui A gente vai vendo O convertido A gente acabou colocando a maçã Eu pensei em colocar o paninho também Mas a galera do chat Mandou muito bem aqui Falando assim Monta Se você colocar o pano Vai aumentar a velocidade Mas ele vai conseguir usar os reflect Né? Nem o widescreen que tem aqui Entendeu? Que no caso desse ginásio Seria o reflect É, você tem razão Então vamos colocar a maçãzinha Pra ver se ajuda A Uni A gente acabou colocando aqui Já tem tudo O moveset dela Que a gente vai usar aqui Psíquico e fada Qualquer coisa Escutar uns trovões aí Porque tá chovendo Aqui no critico Cai no raio e tudo E aqui a gente acabou colocando Essa faixa escolhida Que eu consegui em live Tá? Foi em live Isso aqui Mó cagada Que ele potencializa ainda mais Dá um bunch No ataque físico Da Rapidash Que a gente fez ela Atacante físico Né? Vamos ver se vai ser legal Caso ainda dê ruim A gente coloca aqui Por exemplo A lupinha nela Né? Mas assim Os ataques dela Por exemplo A precisão É 90-90 Então tá bom Se fosse um mega horn Até colocaria lupinha Entendeu? Mas acho que não vai ter necessidade não A nossa muriçoca Que eu tô louco pra estrela Que já tá com os ataques Tudo certinho Level 64 Então ela aprendeu Bug Buzz E aprendeu Que River Dance E o Psystique Eu já tinha um terrezinho Acabei colocando nela E o Moon Blast Ela aprendeu por Breed E agora ela tá pronta Pra parada Tá? Então o real dito Que eu acabei colocando Nela faixa A bandana aqui Por quê? Porque ela é muito papelzinho Mas ela é muito rápida E tem muito ataque Então ela Isso que pode ajudar Ela não Ser nocauteada Com hit só Com a porrada só E ir pra vala Entendeu? Isso aqui vai poder ajudar Ela a segurar Às vezes ter um HP Eu acho que não é sempre Que isso pode acontecer Mas às vezes pode acontecer E também o Itachi Tá aqui Porque ele tem ataques voadores Então vai ser bom demais Com o Brave Bird Tem o Gigantamax e tal E aí tem os restos nele Porque o Itachi É um Pokémon tanque Então ele vai tankar Ele é tanque físico Então ele vai tankar Bastante ataques Lá dos adversários Principalmente também Por ser voador Mas lembrando Se a gente usar Roast A gente tem que tomar cuidado Com isso Porque se a gente usar Roast Aqui ele perde Essa vantagem De ser voador Então a gente tem Que lembrar disso O Itachi vai ser O nosso Gigantamax Que vai estar liberado Para usar o Gigantamax E nenhum desses aqui Eu acho que está Com o Dynamax No máximo Então a gente vai Até levar aqui Vambora Então a explicação feita Viu? E qualquer coisa Galera A gente pode utilizar Também aqui O Pixilingaba Porque ele tem 1 barra 4 De resistência a lutadores Não 1 barra 2 1 barra 4 Ou seja Tem mais resistência ainda A gente pode usar ele Também depois aqui E até o próprio iPhone Como ele tem o Acrobatos Aqui também Mas tudo o restante Acho que Para esse ginásio Não vai ser tão interessante Assim Vamos colocar então Aqui os Dynamax Nossa A gente tem 40 Certinho Nossa Esse é legal Vamos colocar então Aqui o Dynamax No Zeus Como que o Zeus Não tem Dynamax ainda Vambora Vai Vai Coloca 10 Na roxinha Grande look Obrigado Então o Zeus Está 100% E o chat Vai me ajudar A escolher A colocar mais Dynamax Em alguém Vou fazer uma enquete Aqui agora Bom beleza Então quem ganhou Aqui na enquete Galera Foi a Muriçoca Então a galera Escolheu ela E aí eu vou guardar Os outros Os outros Para mim aqui Eu vou guardar Aqui os 20 Dynamax Não vou usar tudo não Caraca Eu quero ver Essa bichinha aqui Agora gigante Dynamax Beleza Já está no máximo Vou guardar por enquanto Aqui Vamos testar ela Para ver que tamanho Que ela vai ficar Eu já ia tacar Na galinha Olha o Widow Tá Vai tadinho do Widow Muriçoca No gigante Vai rolar É real Muriçoca Contra a minhoca Eita Muriçoca O tamanho Dessa cabeça Meu Deus Que da hora Mano Aí Curtiu Curtiu o chat Muito bom Mano Caraca Eu tenho certeza Que vocês Fizeram isso De propósito Escolheram a Muriçoca Só para vocês Verem o tamanho Da cabeça dela Bom galera Então como Sempre Em todo ginásio A gente tem que falar Com a Cintia E ver quais são As orientações Dela Meu Deus do céu Tem um Pidge Voando ali Espera aí que A gente está com sorte Com vários Pokémons Vários itens Vai a Muriçoca Vai a Muriçoca Gigantamax Pronto Vocês não queriam Vai lá Usa aí Um de fada Vai Vai lá Eita Pega Vai Dá a cabeçada Aí Muriçoca Manda ver Mais um Fadona Aí Ah Essa vez foi humilde Chateado Beleza Ó E qualquer coisa Nosso real Está aqui Se a gente precisar Viu Vamos lá Então Primeiro aqui Vamos falar com a Cintia Então a Cintia Vamos lá Oi de novo Já passamos De 30 dias de série Da Lenda dos Campeões E galera Muito obrigado pelo apoio Não só no meu canal Mas no canal De todos os participantes Já foi de valor Mais alguns a semana O Alex O Zaniral O que mais O Ambu Ravanha O Ravanha O Ravanha Ravanha também nunca gravou Tá bom Esses quatro já foram de vala Infelizmente não voltaram Depois vamos fazer um cemitério Aqui no servidor Nossa vila E colocar as lápides da galera Ó o Ney aqui Quem diria que a equipe Rock Nos atacaria Ainda bem que temos vocês Temos novidades O terceiro ginásio Está liberado para live E gravações Agora você pode ir Para lá Através do portal Que está na Pokéfabrica E agora A queda não causa mais dano No servidor Novos comerciantes Chegarão na próxima semana Avisarei você Opa Aí sim Boa sorte no terceiro ginásio Os mestres Querem te conhecer Ih Olha só quem mais está gravando Aqui ó Olha quem está mais gravando Ei Boa sorte Neninha Vambora galera Esse aqui eu vou fazer só Mas o próximo ginásio Talvez eu devo fazer com convidados Tá galera Mas essa aqui Os convidados são quem? São a galera da live Está aqui atrás de mim Vambora Então o primeiro ginásio Ah o painel está aqui Então Beleza Então o primeiro e o segundo ginásio Esses aqui ó Obviamente não estão construindo Então não tem como mais fazer Vamos para Vamos para o terceiro Ginásio Lutador Mano Galera eu fiquei dois dias Construindo esse ginásio Espero que vocês gostem De mais do que eu fiz aqui Principalmente até da estética Galera Olha isso aqui Eu achei tão legal Quando eu achei E consegui pôr Vamos lá Vamos seguindo Eita Pega Vamos ver Vamos ver Chat Quem que é esse cara aqui Vamos ver se a galera descobre Eu estou muito empolgado A galera já está acertando O Seto Caiba acertou Anderson Silva Que maguila Maguila Esse é o Anderson Silva Vamos lá Bem-vindo ou bem-vinda O terceiro ginásio da Lenda dos Campeões 4 Hoje estou descansando das lutas Mas legal Porque posso Porque assim posso te ajudar O ginásio é do tipo lutador Então a líder se chama Mylane Lutadores tem fraqueza Ataques Flying Psych E Ferry Ok Em cada dojo Há um mestre Te esperando para desafiá-lo Ao todo São seis mestres Que você já deve ter ouvido falar A líder É assim Eu configurei tudo Mas assim Eu fico empolgado Eu mesmo Fico fazendo bagulho Eu sou meio retardado Às vezes A líder Mylane Se encontra na Padoga É uma construção asiática Que se encontra Ao fundo das muralhas Ok Boa sorte E parabéns Por chegar até aqui Valeu Obrigado a você Anderson É nóis Galera Eu tinha que ler A voz fina Não é verdade É bem vindo A terceira lenda dos campeões A cada dojo Arruma a espera Para desafiar Sacanagem com o Anderson Pô O cara é mito Vambora Eu vou dar uma voada Em volta aqui Só para vocês verem Como é que ficou o ginásio Olha isso aqui galera Olha por cima Olha as lanterninhas Entendeu Os japoneses Olha isso Olha isso Voando um pouco mais para lá Olha tem outro Outro gatinho ali também Tem várias sakuras Aqui ó É sakuras Essas Essas paradas Ah eu estou caindo Lagou Socorro Aí voltei Meu Deus está lagado Então os dojos São essas casinhas aqui E a padoga Padoga Que que é isso Tem umas tetas ali Que que é isso Picachocotoco Aí agora sim Tem a padoga Isso aqui é uma padoga Para quem não sabe É uma padoga E dessa vez Os ginásios também Galera Sempre vão ter Rides Entendeu Colocadas Em alguns pontos Do ginásio Isso aqui é para fazer Os treinadores Participantes Voltarem no ginásio Tem motivação Para voltar no ginásio Aqui a gente tem Um Pikachu fortão Maromba Demais Pikachu maromba Que tem umas tetas brilhosas Os bombilhinhos Que brilham Não tocou Você é louco O roxinho dele brilhando ali Eu estou lagando de novo Estou caindo Vai sobe Porcaria Nós temos o Sheilong Nós temos a torre Karim Do Dragon Ball E nós temos uma Sácora gigante aqui Vou mostrar para vocês Brilca Brilca Chubou No fax Eu vi para o fax No chat aqui Que da hora Olha também Essa Sácora gigante Aqui galera Eu fiquei com medo De bugar inteiro Aqui o servidor Colocando essa Sácora gigante Aqui E ó Vou te falar Que o ginásio Ele é muito mais bonito A noite do que durante o dia Galera E ó Ele acabou ficando metade No gelo Então olha só Tanto que fica bonito E me lembra Bastante Me remete A coisa japonesa Mesmo Essas neves Os templos Os filmes Samurais E tudo mais Beleza? E aí Nota de 0 a 5 Eu ia para a construção Do ginásio E da Ó Ó Ó quem está ali Coitado Mal sabem eles Mal sabem eles Lagando de novo Let's go Vamos invadir Partiu Boa Boa sorte Vizinhos Tudo bom Eu estou bem Boa sorte Viu Obrigado Boa sorte Você tem uma ratatá De bípede Você tem uma ratatá Bípede O que é isso aqui Então é uma ratatá Que aprendeu a falar Sabe o gomial Já tem dono Já tem dono Se achar uma dessa Me avisa Beijinho Boa sorte Para vocês Valeu amor Vamos embora Então beleza Continuando aqui Opa Beleza Galera Quem que é esse aqui Coloca para mim no chat Vamos ver vocês sabem Tá ali Calvão Não Sai fora Daqui a pouco A Sandrinha Manda uma Moçada na minha cabeça Morpheus Boa look Acertou Então Morpheus Eu já guiei o escolhido E agora Vou guiar você Este é o lendário Poço do dragão Inclusive citado No filme do Karate Kid De 2010 É Quem já assistiu Karate Kid É muito da hora Esse filme Dizem que Quem toma dessa água Fica forte Tome um gole E fica imbatível Ou use os pokémons Para o seu treinamento Dizem que Spawna dratini aqui Mas é bem raro Os caminhos Do lado esquerdo e direito Darão nos lojistas E nos dojos Boa sorte Nas batalhas E em sua jornada Nessa matrix Caraca Daí galera Como essa aqui É a fonte Da força Do poço do dragão Do filme Quem lembra Que o mestre Leva o Drake Lá pra cima Da montanha E aí mostra Essa Enfim O Drake Bad da água E aí vocês Podem ver Que todos os pokémons Que spawnam Nessa aqui Olha isso Level 100 Então como é Parada japonesa Então É japonesa Oriental Tem carpa E peixes dourados Aqui Que louco Que isso O Morpido Do nada Do nada E galera Nossa senhora Não Pera aí Galera do vídeo Vai ter que esperar um pouco Vai ter que esperar um pouco Porque essa chance aqui É única Do nada Uh louco Pera aí A galera do Do vídeo Tá entendendo muita coisa Não Mas assim Resumindo A galera escolheu Esse pokémon Com muitos pokémons Elétricos Pra gente fazer No próximo ginásio Entendeu Porque o próximo ginásio É água Então ele é elétrico E ele é muito da hora No mínimo divertido Digamos Tipo um bruxoca Beleza Morpido é nosso Vamos ver se vem A natureza certa Jolly Beleza Veio fêmea Maravilha pra nós Show de bola Ah ele é dark também É elétrico e dark Bora Então tá aqui Esse que é a poça Olha lá Tem uma estátua Então dos dois pokémons Lendários lutadores Das duas formas dele Então aqui a gente tem O dojo E a loja Aqui A gente tem a padoga Vai pra padoga lá Olha o Sheilong Olha que bonito Vendo daqui Bonito E aqui A mesma coisa A gente tem a loja E dojo Vamos seguir em frente Aqui também tem Dojos Vamos seguir Já tô ansioso Pra ver a batalha Galera É o primeiro pokémon Que eu vou colocar No meu time aqui Galera da live pediu Eu vi um comentário Na verdade E eu achei interessante Vou começar com Convertido com Reflex Vamos lá Aqui Dojo Aqui é a loja Então na loja Tem vendendo aqui Pedras Tem vendendo TMs Então é bom Mais um lugar aqui Pra gente visitar Pra gente ver se encontra TMs Isso é bom O Willowisp Aqui bacana E aqui a gente tem Então mais um Move Tutor Tá Que é o Missymiak Beleza Então vai Vamos dojo Então começa aqui E como eu falei pra vocês Vem Vai ter várias Ah não Achei que era um Salamence Mas não é Ó Várias rides Aqui no ginásio Vamos lá Então primeiro dojo Primeiro desafiante Galera Quem que é essa? Quem que é essa? Quem que é? A Rondo O Setokaiba Acertou de novo Aí garoto Maravilha Beleza Então acertaram Essa Primeira Desafiante Então aqui É a Ronda Do UFC Quem conhece a Ronda aí Vambora hein 3, 2, 1 Batalha Primeira batalha de ginásio Gente Vambora Já começou com o Primeape aqui Vou lançar um Reflect Convertido Nossa Evitou o ataque mano Boa convertido Aí sim Vambora então Aqui de que? De Ataquezinho de fada Evitou o ataque de novo Que isso Convertido Vambora Lançou a Lupuni Lupuni É assim que fala Beleza Mais um Bateu Não doeu Ela usou o que? Fake out Aí a gente recuou A gente flintou Tá bom Vai mais uma vez Ela trocou Trocou Liligente Cara Liligente Eu vou manter O Reflect Ele dura quantos Turnos mesmo? A gente já tá no No turn 5 Vambora Vai Ela trocou de novo Why? What the Ela tá que troca Eu acho que ela tá perdida Tá ligado? Dura 5 turnos Boa Valeu galera Valeu Nofaxo Então é isso Nossa cara Ela tá muito na louca Eu vou lançar de novo o Reflect Ai Que Convertido Convertido com 1 de vida 1 de vida Por causa da felicidade dele Então olha só Sinceramente Eu não vou fazer o Convertido Depois dessa O Convertido Tem que ser trocado Ele tem que ser trocado Então Eu vou colocar um Pokémon Que tem uma resistência Ao Beweer E vou com o Manu Itachi Revoador Beleza Fechou Vamos usar aqui O Bruggy Bird Olha O Beweer Ataca primeiro Uau Eu achava que o Itachi Ataca primeiro Porque o Beweer É pesadão Tá ligado Vambora A gente pode usar Aqui o Giganta Max Vamos usar Acho que Vale a pena usar Vai Vambora Beleza A gente tem 3 turnos Aqui pra usar o Giganta Max Ih Essa aí vai x4 Que isso Itachi O Reflexo de Itachi Acabou Acabaram a parada Por que ele não atacou Itachi caiu no sono Ele me dormiu Ai meu Deus Dormiu Dormiu Mais de boa Acorda aí Boa Aí levou Beleza A Ronda tem mais um Tem um Troll Troll Nossa Deu bastante dano Esse troll Esse trollzinho Tá O Brave Bird ainda tem um recoil Né Aí vai ser suado Beleza Uau Se fosse você Investiria na carreira do UFC 10 mil Poké Dollar Top Ganhamos aqui então Wish Piece 3 Blocos de ferro Ampulheta Pra agilizar ali Em um turno Né Um coraçãozinho Dos pokémons Estão brindando E o Blank Alola Blank Alola Não é Galarion É Alola Então beleza Maravilha Então agora a gente pode Printar Ataques de Alola Galera Eu não vou curar meus pokémons Vou fazer esse teste Desafiante Esse aqui Esse aqui é um dos favoritos Quem que é esse aqui O chat Vamos ver o que a gente descobre Olha lá Hashtag deixa o like O chat tá falando Quem que é esse aqui galera Quem que é esse cara Eu sou fã desse cara Existem 3 atores Que eu pegaria Uma fila gigantesca Pra tirar uma foto Jack Chan Will Smith O Hugh Jack São os 3 atores Que eu tiraria foto Na minha vida Bom vamos nessa então Jack Chan Agora a gente começou Com o convertido O convertido tá com a vida baixa Agora eu acho que Vamos testar a muriçoca Vamos ver se ela tá rápida Ai meu deus Que jeito que ela tem aqui Ah tá Beleza vai Ai muriçoca Eu tô com dó dela Mas vai 3, 2, 1 Vai Jack Chan Nossa meu irmão Mó orgulho Botei batar com esse cara Nossa Eu já vi que mandou O Hit Monchamp Então tá É vamos Bom ele tem o giganta max Então eu vou fazer o giganta max Aqui e vai De psíquico Ai ai Caraca Não foi Derrotou Pera ai As vezes é muito zoado aqui Muriçoca usou Tá Foi repetido Tá desmaiado Puts Nossa Desculpa Caraca Blazica Nossa o Blazica Não dá É fogo ainda Mas vai Nossa Muriçoca Do céu Deitou um Blazica Tudo bem que ela tá Dynamex Caraca Olha essa muriçoca Moleque Agora Agora é a hora da verdade O Pangora É lento Vamos ver se ela vai Quebrar esse Pangoro Eu vou de Moonblast Que é 95 de power 95 power a mais Vai Acredito Eita Pangoro foi de dengue Meu Deus Mano Meu Deus Olha essa muriçoca Meu Deus Olha eu vou de Moonblast De novo Atacou o primeiro Meu Deus Essa muriçoca tá muito louca Kalos TM Might Cut E Wish Peace Ó Outra coisa que é importante Vocês saberem Tá galera Os líderes do ginásio Os líderes não Todos os NPCs Todos Sem exceção Estão com os EVs No lugar certo E 100% E com todos Tem real de itens Todos E com o moveset perfeito Tá Então é porque realmente A muriçoca Deitou Esses pokémons Tá bom Os IVs Que tão assim Aleatórios Eu coloquei IVs aleatórios Então pode ter um IV bom No lugar certo Pode ter um IV ruim No lugar errado Enfim Todos os NPCs do ginásio Estão assim galera Caramba Muriçoca Eu tô muito surpreso E lembrando aqui Que a nossa muriçoca Tá com o IV Tá com o IV 100% Tá Olha lá O 100% humilde Que ela é Esse atacante especial Caraca Muriçoca Na moral Essa aqui Muriçoca brava demais Eu acho que ela vai Vocês vão gostar dela Tanto quanto o Zeus Bom beleza Ó Tem Pera aí Tem monges E eu não vi Tem monges Se o homem não descobriu nada Pelo qual morreria Não está pronto pra viver Martin Luther King Caraca Tem vários mongezinhos aqui galera Eu sei né A descoberta consiste em ver O que todos viram E pensar no que ninguém pensou 60 anos atrás eu sabia tudo Hoje sei que nada sei A educação é a descoberta progressiva Da nossa ignorância Tapa na cara Alto soco no estômago Acredite em si próprio E chegará um dia Em que os outros Não terão Outra escolha Se não acreditar em você Ah esse é forte mano Esse eu curti Caraca Vai vai Continua Continua Vambora Então aqui Nossa tem mais monges Eu me O que me preocupa Não é o grito dos maus É o silêncio dos bons Boa Vamos lá Ai galera Aqui ó Quem que é esse aqui galera Esse aqui vocês vão saber Mas ele tomou um bronze no rosto né Tá com o rosto vermelho Galera eu tô chocado até agora com a Mursoca Bruce Lee É isso aí Caramba mano Ó Mas olha o que que tá no bracinho dele Esse aqui vai ser mais forte hein Quem que a gente lança primeiro aqui galera Vamos levar a Mursoca não Que ela tá no Tá com o HP baixo já Vamos levar outro O Itachi também Ó A gente tem que levar Agora a Sandrinha Zeus Ou a Uni É a um dos três E aí Quem que eu levo Ó Não vou curar A galera da live pediu pra ir de Uni Então vamos testar a Uni Lembrando que a Uni Então ela ataca a faixa escolhida aqui Que bufa o ataque físico E se não me engano Eu escolhi um ataque Eu não posso escolher outro Mas tudo bem Pra um ginásio isso é perfeito Tatame bonito hein O Bruce Vamos lá Bruce Lee Olha ó Olha ó Vamos lá É o Ritmo Lee Beleza Então Ela tá sem Dynamax né Então vamos Vamos escolher bem aqui Vamos escolher o Play Roof Que tem 90% ali de ataque Por favor não erre Não erre Uni 3, 2, 1 Foi Ai meu Deus do céu Que isso Ele fez o Dynamax E a Uni deu a chifrada Ele fez o Dynamax E a Uni derrotou o Dynamax com uma porrada só mano Marshadow Fantasminho Acho que é o espírito do Bruce Lee Isso aí Toma cuidado Ai Mas aí foi super efetivo né Aí foi super efetivo né Tadinha F F O que que eu ponho agora chat Sandrinha ou Zeus Ai Ela foi de F Tadinha Fiquei com dó agora Ela foi de F Cara mas ó Fiquei feliz mano A Uni derrotou o Dynamax cara Com uma porrada só Bom a galera Tá muito Tá se dividindo aqui Mas eu acho que a maioria tá pedindo o Zeus O Zeus Ele tá sem Tóxica Ele tá Ele tá com uma Tóxica Orbe Então Acrobats vai bater 55 de Power Por Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um Sword Dance Eu acho que ele vai aguentar uma porrada Sword Dance Não aguentou É Machadow é atacante especial né Acho que eu dei mole né Mas de qualquer maneira Ele atacou primeiro O Zeus nem ia conseguir atacar Caramba Meus amigos Vai Moonblast Esse Machadow Ele vem do inferno Muriçoca Rebenta Daramex Vai Muriçoca Esse Machadow tá muito rápido cara Tá muito rápido mano Tá muito rápido Vai Convertido É contigo cara Split Break Nada tá batendo A velocidade desse Machadow Cara Que bicho OP mesmo Ah já usei o meu negócio né Vambora Brave Bird Nossa Bruce Lee Não mas foi uma honra Perder pro Bruce Lee né Foi uma honra Fala aí Fala tu Não foi? Eu acho que agora A gente poderia começar então Cara o segundo pokémon dele Que ele entra é o Vamos ver a estratégia É o Machadow né Pelo menos ele lançou o Machadow Ele pode lançar outro Então seria interessante A gente começar com o Convertido Faz o Reflect Porque aí 5 turnos A gente já tá mais protegido De ataque E depois a gente tenta Quebrar o Machadow Porque o pokémon Mais rápido que a gente tem aqui É o Zeus E a Muriçoca Né A Muriçoca A gente até pode colocar O pano escolhido nela Pra ver se funciona Mas eu acho que o Convertido Agora vai ser uma boa Ah Shadow Sneak É um ataque de prioridade Agora eu entendi Vai Vamos testar uma parada Diferente agora Vai Vamos usar o Reflect Sobreviveu Ótimo Reflect tá em campo Durante 5 turnos Tá tudo tranquilo Vai lá Usa o Spirit Break Se conseguir atacar primeiro Não conseguiu A nossa A gente sabe que a nossa Uni Bate No Ritmo Lee De primeira Né A gente tem usado aqui O Play Rough Então vai O Play Rough Ok Derrotou Agora vem Lucario Lucario é rápido Lucario é rápido Se pá galera É melhor eu trocar Vou colocar o Zeus Aí Lucario Que O cara Não rodou pior Vocês viram isso Agora a gente pode usar Um Sword Dance Tomara que eu não Não precisa Falando besteira Isso Isso Bora O Lucario é full físico Nossa O cara tá super tank Como eu falei pra vocês Olha lá Boa Nossa Não levou Não levou É por causa do Hell Detain Mas tudo bem Tá tranquilo Ai 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 Segura Boa Boa Marshadow Cara Tô no oitavo turno Já foi Já foi Não vou conseguir Porque agora é prioridade Ele leva todos meus pokémons aqui Vamos ver se a Muriçoca aguenta uma porrada Porque lembrando que ela tá com o Hell Detain Vambora Você tá com o Hell Detain Boa Muriçoca Aí sim Aí garoto Vambora Agora a gente espanca Agora é só levar Toxicroak já foi Como ou Já foi E Ganhei uma batalha Você é um dragão Dessa nova geração Aí Nossa A Muriçoca tá Gigante Dengue neles Nunca duvidei da Dengue Olha só a ability cap Então E mais um negocinho aqui Pra acionar a Hydes E o Blank e o Nova Cara Tá sensacional Essas batalhas Mano Tá muito legal Eu só acho que a gente poderia fazer Colocar mais Não Tá bonito assim Vai Tá meio escuro aqui Vai Vai Continua É que tá de noite Ó Mais monge aqui Vou falar com ele Eu faço a dificuldade A minha motivação A volta por cima Vem na continuação Aí Monge chorão Mano Que da hora Quem curtiu A Tchalebral aí Mano Putz Saudade chorão Sucesso É ir de fracasso Em fracasso Sem perder o entusiasmo É isso aí Porque aí você vai fracassando Fracassando Uma hora que você Você vai pegando experiência E vai Caraca Esse período longo Tá muito bom Mano Um O insucesso É apenas uma oportunidade Para recomeçar Com mais inteligência Concordo 100% Bom Beleza Então finalizamos Essa parte aqui Do dojo Aqui a gente pode descer Top E agora Ó Aqui é a fonte Então a gente vai passar Por aqui Eita Zigue-zague Cara Essa muriçocra Tá salvando nós Mano Eu falei pra vocês Que a gente precisa Eu falei pra vocês Que a gente precisava De um Pokémon rápido Que só tava tendo tanque Não falei? Eu não falei? Por isso que eu não fiz o Silvion Ó Eita Vamos começar do lado direito E aí a gente faz pelo lado esquerdo Igual a gente fez na última vista Ah Tem a lojinha aqui Ó Também Vambora Monta Acabei de ver o vídeo Mas o ginásio Tá muito bom Que Nintendo Tivesse 30% As capacidades criativas Obrigado Olha aí Olha quem tá aqui O The Rock Então isso aqui Vem de pedra Ó Vou comprar a penumbra Porque eu Aí pronto Eu usei a minha A última que eu tinha lá Aqui vem de TMs Ok Ó E lembrando que Tamo recebendo aqui Os Blank De várias regiões Então a gente recebeu De Alola De Kalos De Onova E tamo continuando recebendo aí E mais Mindcate aqui pra nós Partiu Vambora E o The Rock aqui É Move Tutor Beleza E esse aqui galera É sempre pros caras Poderem Revisitar aqui Os ginásios Tá Colocar um Por exemplo O e-point aqui Sabe E tudo mais Vamos ver agora Se vocês descobrem Quem que é esse aqui Esse aqui Acho que poucos vão saber Principalmente que não vai saber Quem é novo Eu acho que não vai saber Quem é mais velho Como eu vai saber The Rock batendo cartão Na lenda Isso aí Quem que é esse aqui galera Vamos ver quem acerta Bom Eu acho que você pode Pegar o Roast agora Posso Agora eu consigo Realmente Mas nos próximos episódios A gente faz isso Oh O Breno acertou É o Van Damme É o Joclan Van Damme Exatamente E essa roupa que ele usa No filme Grande Dragão Branco Acho que é de 90 e poucos Ou é de no final de 80 Eu não sei Mas é um dos melhores O filme que estourou O Joclan Van Damme Filmaço Se assistir hoje Você vai gostar Tenho certeza Mesmo que seja um filme antigo Porque Pô É um clássico Filme antigo não quer dizer Que é ruim Beleza Então tá Vamos nessa Vamos de Van Damme agora Tá beleza A galera tá pedindo Pra pôr a Sandrinha aqui A Sandrinha vai brilhar Bora Sandrinha Ela tá sem Dynamics Nossa Machamp Tá bom Machamp Bom Então É Moonblast Na cabeça Putz Sabe o Machamp A Sandrinha ela é lenta Mas o Machamp também Não é tão rápido Mas eu acho que o Machamp Vai atacar primeiro Vamos ver o que ele vai fazer O que que aconteceu Bullet Punch Não derrotou Rock Realmente Ah Sandrinha brilhou Sandrinha brilhou Boa Ele mandou um Hariyama Bom Esse Pokémon Não tem como Atacar primeiro Do que a Sandrinha Não tem como Mas ele tem uma defesa absurda Ai Sandrinha Beleza A Sandrinha levou um Tá tranquilo O certo aqui Era trocar Um Pokémon Né Pra fazer ela sobreviver Mais um pouco Então agora galera Eu sempre gosto De pegar O Pokémon Que tipo Pegaria A resistência Do próximo Pokémon Sabe Sempre gosto de fazer isso Bom então Eu acho que eu vou de Zeus Eu acho que o Zeus Vai conseguir Tancar do mesmo jeito E eu quero ver o Zeus Brilhar De novo Assim porque Pô É o nosso Zeus Né irmão Então eu acho que Agora a gente consegue Fazer o Sword Dance Também É Quantos turnos O Sword Dance Aguenta galera São dois Não me recordo agora Vamos lá Acrobats Boa Olha Mandou Um Swap Acrobats Atacou primeiro Tancou Levou Boa O Sword Dance É até trocar É até trocar Todos os turnos Nossa Então é bom demais É tipo um Moxa Então Esse aqui não vai atacar Primeiro aqui Nosso Zeus Mas nem ferrando Então vai Atacou Caraca Beleza Levou Ah mano Ih Esse aí pegar Nossa fraqueza Se mandar uma água Aqui ferrou Não vou fazer isso não Quem que a gente Poderia colocar aqui Que tanca uma água Ah o próprio Itachi Né Itachi tanca Não tem resistência Mas vai tancar Nossa mas ele foi Ele veio de Close Combat Esmaga 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 Boa Essa nova geração De dragões Está incrível Ah moleque Ó ganhamos aqui Duas Mints Negócio de Raid Para ativar Raid E outro Negocinho de TM Tá bom Vamos colocar tudo aqui Oh na verdade Vamos pôr aqui ó Galera eu acho que a gente Está indo bem Não está Não está indo mal Eu acho que todos os NPCs Na verdade Poderiam ter até Seis Pokémons Porque todos os NPCs Aqui do Dojo Eles estão com cinco A líder vai ter seis Entendeu Então É porque a gente pega A tipagem dos caras Né velho Então isso aí É louco Não Eu só Eu só Galera Eu vou curar aqui Porque eu respeito a Sandrinha Eu não quero ela Machucadinha não Galera Agora eu quero ver Quem que é esse cara aqui Ó a galera do chat Está falando Jet Li Jet Li Jet Li Jet Li Jet Li Mas não é o Jet Li Vou dar uma dica É o mestre do Bruce Li Ah O Setokai vai Acertou Acertou E eu vou realmente Colocar o óculos na Sandrinha Galera Esse aqui É o Weep Man É o Weep Man Eu vou com a Sandrinha de novo Vai Vambora Nossa já começa Com o Min Show Aqui Tá Então agora o super ataque dela O ataque especial Tá bufado Tá bufado Partiu Atacou primeiro Tancou Levou A parada é a velocidade Da Gardevoir Porque a Gardevoir A parada da Gardevoir É a Mega Gardevoir Essa é a parada Olha lá Cara Eu 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 não vou deixar a Sandrinha Cair de novo não Vou trocar Em respeito a ela Olha lá Pode Isso Tancou Boa É assim que eu quero E agora é o que? X4 Nesse Deciduai Ele é planta e lutador Sabe? Bom Eu acho que sim Beleza Galeide 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 Acho que merece um respeito Como ele não Não fez Danamex Também não vou fazer Gigantamex Não Tancou Boa Itachi Mas aí ele foi de Recoil Foi de Base Mas aguentou Vamos lançar o Convertido Nossa Brilon Tá Vai lá o Reflect Tanca aí Convertido Convertido Foi de Base Mano Nossa Não Agora Agora o Zeus Zeus X4 Nesse cabeção Aí Aí Vou nem surdenço Porque não precisava Agora Acrobate novamente Cara Eu tava conversando Com a galera da live Eu acho que o Zeus Sozinho Tancaria Não Tancaria não Porque o Zeus Ele é muito forte Cara Tanto de ataque Quanto de velocidade Cuto Defesa É um Pokémon Bem completo E beleza O Weep Man Foi derrotado Foi derrotado Eu cliquei aqui sem querer Ele foi pro meu inventário Tomara que sim Bom beleza A Sandria Pelo menos não foi nocauteada Vamos ver se ela tá feliz Ela tá Tá um pouquinho feliz Tá só um pouquinho menos feliz Porque ela foi nocauteada na última Beleza cara Vambora Vamos curar tudo aqui de novo E let's go Bom Pelo menos não tem como fazer o desafio De derrotar tudo Sem curar o Pokémon Let's go Galera Eu acho que eu tô a fim de Aqui já falei A verdadeira viagem Descobrimento Não consiste em procurar Novas paisagens E sim em ter novos olhos Ooooo Aí sim Tudo é questão de ponto de vista Quando vires um homem bom Tenta imitá-lo Quando vires um homem mal Examina-te a ti mesmo Opa Ih Olha os caras treinando aqui Treinando ao ar livre Ô louco Dojozinho Ó Outros ali Ah não Aquilo ali é status Aquilo ali são pokémons mesmo Pra batalhar e tal Aquilo ali são status A maior descoberta Da minha geração É que o ser humano Pode alterar a sua vida Mudando Sua atitude mental Isso é verdade Você é o que você pensa Ó Treinamento ali também Caraca velho Manda hora Eu gosto de bastante reflexões Em vocês galera A distância faz um amor A distância faz um amor Aquilo que o vento faz ao fogo Apaga o pequeno Inflama o grande Ui Amorzinho te amo Você foi pra Sandrinha Ah garoto Que que é isso aqui Temos um pokémon Um subterro E agora galera Quem que é isso aqui Quem que é isso aqui Quem é isso Vamos ver se eu sabe Ah meu bebezinho Meu bebezinho Você tá arrebentando no ginásio Ah e ó Quem tava pedindo Silvestre Salone Então tá aqui ó Grande Herói Que balboa E ó No bracinho dele ali ó Tem Danamex Igual o Bruce Lee Vamos lá E aí galera Quem que eu lanço primeiro agora A galera ficou muito Muito dividida Eu vou começar com o convertido E vou mandar um reflect Vai Herói Vai de novo Boa Que isso Caraca Mandou aqui um boxeador mesmo Tá bom Então reflect Ai ele tem Convertido Boa convertido Então agora Bom Eu fiz Ah eu não fiz o Danamex convertido né Acho que ele não tem Danamex Eu não coloquei no máximo Eu acho que não Eu não tenho certeza Não vou arriscar Não vou arriscar Perder o O Dyna Nessa parada Ai 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 Vai convertido Aguenta mais um pouquinho Aguenta mais um pouquinho Ah convertido Mas você mandou bem cara Você deixou Pra nós aí a parada O reflect Então Agora é a hora A gente tem que colocar um Pokémon rápido Entendeu Pra quebrar esse E quebrar os próximos Se tivesse Moxie Isso é melhor ainda Agora Olha aqui a Muriçoca Olha a Muriçoca Foi Levou de base Olha o tamanho da Muriçoca Gigantamax Dynamex Desculpa Vamos ver Heracross Nossa mano Essa Muriçoca tá muito forte Olha o que mais Falinks Vai Beleza Agora acabou o Danamex Agora é o Trocinho pequeno Acabou tudo Ah tem um Hitmaltchamp agora Tá Vamos ver Ó Vamos ver se o O Hitmaltchamp leva A Muriçoca leva esse Hitmaltchamp Vamos ver Ai Ai Cadê Ai a batalha Tá esperando Ih bugou Será Ai Ah a Muriçoca aguentou Ah a Muriçoca aguentou Mano Ah não Ele tomei dano de Raptors O que ele usou O Rockwell enviou Usou o Moonblash Foi super efetivo Ah ele usou o Rapid Spin Ah tudo bem Então agora faz sentido o dano Porque é um ataque de fogo Que vai ficar ali Girando em nós Ele usou o Match Punch Não foi eficaz Olha essa Muriçoca gente Olha essa Muriçoca véi Lançou o Pangoro Vai Muriçoca Leva o Pangoro O Muriçoca Dei que não pão do Pangoro de novo Ganhamos Se levante e lute de novo Sem choro É assim que você consegue vencer O textinho dele tá trocado aqui Beleza Wish's Peace Pegamos o Blank E pegamos aqui a atualização de Rancho Ótimo Beleza Galera Quando finalizar a série Eu vou disponibilizar o mapa Do servidor E no mapa vai tá tudo configurado E aí eu vou lançar O Mod Pack junto com o mapa Entendeu? Pra vocês fazerem tudo junto Então as skins Os bonecos Vocês vão poder fazer toda essa jornada No final da série Vai ser 20 reais Tá? Esse pacote Falei mesmo Olha lá Mercenário Não é aquela Porque eu tô Pô, mal trampo Vai fazer isso aí Tá ligado? Então 20 reaisinho 20 reaisinho 20 reaisinho É mais barato que o Big Mac Bom galera Então valeu Rock, Balboa Tamo junto Nunca vou desistir Pode deixar Caramba Não fica de dia Esse negócio Bom, agora então Ó, tem um treinador aqui Tá, então a gente já derrotou Nossa, tem um boss aqui Agora é a hora É agora é a hora Shirubi Bora Acrobates Vem, vem o item que eu preciso Vem o item que eu preciso Tchu, 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 tchu Nossa Tá bom Tá bom A parada é que eu já tenho, né Então eu não preciso de dois Mas beleza Bora, vamos curar o Pokémon Beleza Então Aqui, essa parte aqui Ela é igual a essa, tá Então já fizemos as duas partes Tá tudo suave Vamos continuar Não acabou Não acabou Ó, isso aqui são status E tem duas raids aqui, ó Pra ativar Tem um mais que tá treinando Beleza, então assim Acabou os treinadores Tem mais monge aqui E ó Eu acho que vários Eu acho que alguns participantes Não vai ver o Kuririn Não vai ver o Kuririn O Kuririn está infiltrado entre os monges Se você ver alguém fazendo esse ginásio e não lutou contra o Kuririn Fala que tem o Kuririn Do lado direito da Padoga Padoga, da Toyo Padoga é nome engraçado Vamos lá pro Kuririn Let's go Temos o Kuririn O Kuririn é real, rapaz Olha lá Vambora Pegou spoiler na fax Aí já foi Foi de beijo Ó, contra o Kuririn Quem que a gente vai usar? Não sei se vão escolher Vai O Goku, será que é o easter egg? É importante ler o que o Kuririn vai falar, hein Antes da batalha Bom, contra o Kuririn, então Vou lançar a Uni Porque a gente quase não usou ela Tá com o que mesmo? Tá com a... Tá, vambora, vai Partiu Aí Ó o Kuririn Oi, você viu o Goku? Beleza Não, não vi Caraca, olha lá Olha lá Por que que o Kuririn tem uns ovos, velho? Aí é zoeira demais, mano Contra o Kuririn, mano Sacanagem, velho Vamos lá Mega Horn Levou, levou O Kuririn O Kuririn Meu Deus Caraca Mandou um macacão, velho Pra cima, mano Ih, agora ferrou Vou ter que trocar de Pokémon Esse bicho aqui não Tá, vamos ver Aí Tancou, tancou Tancou, tancou Beleza Tá Usa o Acrobats aí Vamos ver Vai lá, Zeus Tá contigo Tá contigo Não levou tudo, hein Ok Então bora Let's go Electrode Cara, esse Pokémon Ele é extremamente rápido Mas todo o restante Ele é muito ruim Para não falar que a gente não usou o Terremoto Olha lá Ah, ele usou o Self-Destruct E não levou o Zeus Boa, Zeus Ué, cadê? Por que que o Zeus não tá envenenado? Eu tirei a Orb dele Não percebi Tá, vamos levar outro Pokémon Nossa, na verdade Vamos colocar o Convertido Ok Vamos lá Espírito Break Vou na, vai, vou na de Reflect Ai Boa Aí, Goku Goku foi derrotado Aí, feio Chamou o Mano, estão zoando, né? Estão zoando O, ó O ovo Cabeça de ovo Electrode E três esferas Porque os lendários Estão vindo aí, né? Então, três esferas aqui, ó Para representar o Curirin Boa Por que você matou o Curirin? Monta Eu vou pagar caro por isso Monta Eu acho que eu vou mesmo Beleza, vai Vambora, galera Agora sim, acabou Os treinadores, tá? Do ginásio E agora a gente pode ir aqui na Padoga Nome engraçado Vamos falar com esse monge aqui Olha lá O povo abre as portas E não fecha as portas, mano Monge Gerisberto Olá, muito prazer Nossa líder Mailene Aguarda por você No topo dessa Padoga Entre e suba as escadas Para desafiá-la Após derrotá-la Vá voando Até o telhado da Padoga No telhado Você encontrará Uma escada Que com sua determinação Chegará na Torre Carim O easter egg Do ginásio Estará lá Mas antes de enfrentá-lo Fale com o Goku Ele estava com dificuldades Para derrotá-lo E aí E aí Então o Goku Não é o easter egg Mas galera É o seguinte O vídeo já ficou grande Eu vou continuar exatamente daqui Então Eu contra a líder do ginásio O easter egg No episódio de amanhã E os desenhos depois Eu vou fazer um acumuladão No próximo episódio Eu faço um acumuladão Não mostrei o desenho ontem Infelizmente não vou conseguir mostrar agora Mas amanhã eu faço um acumuladão De desenhos, tá bom? Valeu galera do chat Valeu Deixa o like aqui Deixa o like Escreve aí Deixa o like Compartilha esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Bastante aqui do ginásio Mas ele não acabou Continua amanhã Porque a gente vai subir Na torre Karim Também para vocês verem Tá bom? Deixa o like galera Sorria mais Pratica com amor Viu seus sonhos E até daqui a pouco Mais no canal É nóis Valeu Muito bom